Olá, para você que está aí nos acompanhando nas plataformas de vídeo e de áudio, esse é o nosso podcast Conecta, Conexões que Transformam, e eu sou a Sheila Chaves, para dividir a bancada comigo hoje, estamos aqui com a Thaís Iunes, bem-vinda Thaís. Oi gente, eu sou a Thaís, sou recém-formada em publicidade e propaganda aqui na Fian, e para você que não sabe, a FMI UFIANFAAM é patrocinadora do Conecta Podcast. Exatamente, e como patrocinadora do nosso podcast, para você que é aluno FMI UFIANFAAM e ficar ligadinho no programa, no finalzinho a gente vai disponibilizar para você um QR Code exclusivo para acesso ao nosso Clube de Vantagens, que está assim de cashbacks para você aproveitar nas suas compras online. E você que não é aluno, mas está aqui assistindo esse programa, então corre portal.fmu.br, acesse, olhe os cursos que a FMI UFIANFAAM tem disponíveis para você fazer a sua graduação, ou de repente se você já é graduado, já tem uma formação, um curso de pós para você dar aí uma encorpada no seu currículo, né Tha, que é sempre muito importante a gente estar em constante aprendizado, é muito bom para o mercado de trabalho, acessa lá portal.fmu.br que você com certeza vai encontrar um curso adequado para você e com os melhores preços do mercado, viu? E falando em curso, falando em graduação e falando em carreira, hoje o nosso tema é transição de carreira. E tá, o que a gente faz quando a gente precisa falar de um assunto? A gente traz um especialista. Exatamente. E a especialista de hoje, olha gente, vou falar para você, a mulher tem currículo, viu? Ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em Big Data, aplicada em marketing na ESPM, em inteligência competitiva também na FGV e entre as suas formações estão marketing, vendas, vendas consultivas, CRM, leads, mentoria para profissionais e neuromarketing. Ela tem mais de 14 anos de atuação no mercado em vários segmentos e hoje em dia ela está atuando em consultoria para líderes e profissionais na empresa de consultoria dela chamada Evolim, Evolim, senhoras e senhores, com vocês, Evelyn Souza. Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada, obrigada pelo convite, Sheila, obrigada, Tatá, muito bom estar aqui com vocês nesse podcast e eu vou contar um pouquinho quem é a Evelyn de fato, né, para as pessoas que estão em casa em busca aí dessa transição de carreira, que estão buscando aí um pouquinho dos seus próximos passos e sentem ainda muito perdido, né, porque qualquer transição, qualquer mudança, né, traz muito medos e receios também, né. Então, eu tenho que contar um pouquinho. Então, conta, Evelyn, conta um pouquinho de você quem é a Evelyn e como que a Evelyn chegou, porque a gente sabe que você passou também por essa transição de carreira, né. Hoje você presta consultoria também, também fala muito disso, né, nas suas redes. Então, conta para a gente quem é a Evelyn e como ela chegou nesse ponto de mudar de carreira, de dar essa virada de chave. Bom, quem é a Evelyn? Bom, acho que já repararam, eu sou carioca, tá, gente? Eu tenho 32 anos, estou aí no caminho dos 33 esse ano. E moro em São Paulo há tantos anos, né, desde pequena eu estou aqui em São Paulo. E o São Paulo sempre me brilhou pela oportunidade que tem aqui de trabalho, né. A oportunidade das pessoas estudarem e crescerem também. Então, na minha vida inteira, resumo estudo, dedicação, porque é algo que sempre busquei como pessoa. Então, eu fui formada, né, em administração de empresa. E entrei na faculdade com 17 anos, né, saí com 16 anos no ensino médio, com 17 entrei na faculdade. Você já foi direto, né, não teve nem um descansozinho já. Se eu tive seis meses, foi muito, né, já quis entrar logo, porque eu queria entrar quanto antes no mercado de trabalho. E naquela época, né, a faculdade, né, era muito importante como hoje, né, a faculdade é muito importante para desenhar a sua carreira e tudo. E eu tinha em mente, se eu fizesse administração de empresa, que é um curso mais evangente, eu poderia, né, futuramente ampliar, né, as opções de mercado. Então, eu resolvi fazer administração de empresa naquela época. E terminei com 21 anos, né, depois de quatro anos, terminei com 21 anos. E já fui e me dei uma pós-graduação em inteligência competitiva, que já é da área que eu trabalhava. Então, eu iniciei minha carreira em administração de empresa. Fui trabalhar na área de planejamento, desde o estagiário. E eu sempre tive muita habilidade e facilidade de mexer com o Excel. E naquela época, o Excel era... é raro as pessoas conhecerem o Excel. Então, eu fui aprendendo, fui fazendo curso. E, pelo fato de conhecer muito o Excel, abriu muitas portas nessa área de planejamento comercial. E fui trabalhar nessa área de planejamento comercial. Logo depois da inteligência competitiva, fui trabalhar numa nova área que chamava inteligência de mercado. Naquela época era tudo novo. Nossa, inteligência de mercado, uma nova área. E eu fui trabalhar nessa área de inteligência de mercado, usando o meu conhecimento de Excel, o que eu tinha aprendido em faculdade e tudo. E eu fiquei uns oito, nove anos trabalhando nessa área, né. Inteligência de mercado, cheguei a ser uma analista sênior e tudo da área. Trabalhei em bancos, grandes bancos, né, segmentos de moda, né. Eu tive muita oportunidade de mercado, né. E conforme eu indo, né, conhecendo novas áreas, eu tinha curiosidade também de conhecer outras áreas, né. Então, eu ficava, né, sempre me atualizando, sempre buscando novos cursos de mercado. E depois de um tempo eu fui fazer até MB de Big Data, né, aplicado no marketing. Que é um curso que estava novo também na época. Foi a primeira formação de turma da SPM de Big Data. Olha que legal! Inclusive, foi dois anos e meio de curso, foi um curso bem específico. E justamente pra me ajudar nessa área de planejamento. O que eu sentia é que eu precisava sempre estar atualizando nessa área. Ok, né, depois de uns anos, né. Eu tava com vinte e oito anos. A gente começou a repensar muitas coisas na vida, né. Dizem que a fase dos vinte e sete é aquela fase que a gente começa a virar a chavinha, né. É, vira de novo a fase dos porquê. Uhum. Pra mim, eu me sentia mais confiável naquela área. Eu me sentia, cada dia eu tava aprendendo, era algo novo. E eu sentia sucesso o tempo todo, né, estar nessa área, né. Porque é muito importante a gente se sentir vivo, né. Quando a gente tá em uma atuação de carreira, né. E depois de um tempo, né, depois de uns oito, nove anos atuando, eu não sentia tão viva. Então, foi, opa, alguma coisa tá acontecendo. E eu sentia, por mais que eu trabalhava, por mais que eu me atualizava, eu não conseguia destacar como estava se destacando antes, né. Eu não sentia. Por mais que eu me esforçava, fazia muitas horas extra e tudo. Eu não sentia que tava vindo o retorno. É mais do mesmo, né. Exato. Sabe que você trabalha e trabalha e não vem o retorno? Eu sentia, assim, parece que fiquei estagnada, né. Por mais que eu fizesse muito curso, atualização, no momento da minha vida eu fiquei estagnada. Fui aí que eu, opa, eu preciso procurar outros caminhos, né. Ok, eu fui procurar ter um autoconhecimento, né. É importante hoje em dia a gente ter um autoconhecimento da gente. E quando eu fui buscar o autoconhecimento, que é fazer curso, né, de liderança pessoal, né, que muitos conhecem. É, treinamento de PNL. Eu fui até conhecer de reiki, fazer treinamento de reiki, né, que é sobre energia. Saí um pouco da casinha, né, que a gente fala. Sim. Saí da casinha pra me recontrar. E foi aí que eu descobri, opa, eu preciso mudar um pouquinho a minha carreira. O que eu tô fazendo hoje não tá me deixando feliz. E nessa busca de autoconhecimento, quando a gente vai fazer uma constelação familiar, um reiki ou PNL, a gente começa a entender que muitas escolhas nossas tinham crenças também dos nossos pais, né. E nossas limitações tá muito programada ao medo do novo, né. Então, foi, opa, o que é do meu pai, o que é meu, né. Então, foi anos e anos, né, fazendo... Foi muito tempo, acho que fiquei uns três anos, né, buscando ajuda, terapia, psicólogo. Porque eu me sentia muito perdida. Eu não sabia por onde começar e me sentia muito sozinha. E, gente, é muito normal vocês sentirem sozinha, perdida. Isso é muito comum. O que eu sempre falo pras pessoas é usar o coração pra buscar ajuda, né. Não ficar aí parado, né, achando que outra pessoa pode decidir o seu destino. Não, né. Você tem que procurar uma ajuda, seja por um profissional, seja até por uma mentoria, uma consultoria. Porque foi através deles, né, que eu me reencontrei nesse meio caminho. Mas é algo assim que você sempre vai precisar de alguém pra te ajudar. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né. Sei lá, na vida todo mundo precisa de alguém. Principalmente se alguém já passou por isso. O caminho se torna até mais leve. E hoje a gente tem meios, né, de chegar mais rápido em pessoas através do Digiton, né. Pra chegar e pedir ajuda. Então, isso, na minha época não era tão fácil, né. As mídias estavam pegando, mas a gente ainda não tinha aquela confiança, né. Nossa, será que eu vou falar com essa pessoa? Eu nunca vi ela na minha vida. Hoje em dia é diferente. Então, eu fiz três anos aí de autoconhecimento. Foi até aí, né. Eu vou fazer um mapeamento de profissional. Pra entender quem é a Evelyn no ramo profissional. Porque eu já tinha identificado alguma coisa de Evelyn pessoal. Dizendo, opa, eu segui essa, todo o meu trajeto. Porque meu pai acreditava mais nessa carreira do que em mim. Tipo, não em mim. Ele queria o melhor pra mim. Então, ele acreditava que essa carreira fosse muito melhor pra mim. Mas eu não sabia. Eu tinha 17 anos, eu não sabia. E hoje em dia tá mais fácil, né. Acesso de informação, né. De carreira, de profissão. Hoje a gente tem a ferramenta LinkedIn. Que permite a gente mandar mensagem pra uma pessoa que trabalha em tal área. Pra querer saber, fazer um benchmark. Perguntar como que é a vivência. E naquela época não existia, né. Era uma coisa muito mais fechada. E mais difícil ter acesso. Explica pra galera o que é benchmark. Ah, quem não sabe o que é benchmark. É quando a gente vai, é como se consultar o nosso concorrente. Ou consultar uma área específica. É olhar como é que aquela pessoa ou empresa atua, né. Conhecer mais as práticas do outro. Eu falo isso de uma forma mais humana. É curiar mesmo, né. É. E você teve medo na hora que você fez essa transição? Na hora que você tava se redescobrindo? Não, medo a gente sempre vai ter. Em todas as escolhas. Porque quando a gente opta a sair da nossa zona de conforto e ir pra algo novo. O medo, ele se torna diário. O que você não pode fazer é que o medo toma conta das suas atitudes. Você não pode dizer, olha, eu tô com medo e hoje eu não vou sair da cama. Hoje eu não vou fazer algo que eu sempre quis. Então, quando eu vi que eu realmente tava com esse vazio, né. Fui procurar ajuda e tudo. E decidi, através de um mapeamento profissional, descobrir quais são minhas competências e perfil. Eu vivi minha vida inteira como analítica, né. Uma pessoa que fazia dashboard, né. Pros diretores, relatórios, né. Eu tinha pavor de falar com as pessoas em salas de reunião. Nossa, quando eu entrava nas salas de reunião, eu tinha que cutucar minha chefe e falar baixinho o que eu achava. E ela replicava. Porque eu tinha um pavor muito grande de comunicação. E justamente nesse mapeamento profissional me deu como uma pessoa extremamente comunicativa e criativa. E eu falei assim, ó, essa não é a Evelyn. Não é a Evelyn até o momento. Porque eu não tive a oportunidade de conhecer a essência da Evelyn, né. Tentar, então, eu deixei a vida me levar, né. Eu fui indo, né, conforme tava em alto na carreira, eu fui atrás. Então, olha que louco, né. Uma pessoa extremamente, né, acreditava até ontem que era uma pessoa analítica. E no mapa, né, perfil, né, de profissional deu o que eu era. Uma pessoa comunicativa e criativa. E agora? Né? Sair do zero, largar tudo e tentar uma área criativa. Né? Como que eu vou fazer isso? Né? Eu tinha um salário muito bom, né. Eu trabalhava no banco, né. Eu tinha, já tinha uma carreira lá dentro pra crescimento e tudo. Né? Por mais que tava demorando muito, né, esse crescimento. Mas você tava ali no caminho, né. Já tava no caminho, né. Porque, por mais que eu dava o meu melhor, né, eu sentia dificuldade de ter esse retorno. Então, isso é primeiro um sinal de atenção, tá. Quando a gente sente que tá trabalhando, trabalhando e não tá vindo o retorno, talvez você tem que olhar pro outro lado. Ver outras competências suas. Né? Então, aí que eu identifiquei, opa, né. Vou procurar, então, uma área criativa, né. Uma área, né, que eu consiga trabalhar minha comunicação. E trabalhar essa parte de vergonha, né. Nossa, como vou falar na sala de reunião com um monte de gente. Né? E pra trabalhar numa área de comunicação, você tem que ter comunicação, né. E fiz um curso, gente, que fez muita diferença, que foi o PNL na minha vida. Que eu identifiquei, que eu tinha tanto medo, né. De novo, eu falei muito sobre crença familiar, né. Mas porque isso fez muita diferença. Eu tinha tanto medo de falar em sala de reunião. Porque em casa, a única pessoa que poderia falar ou dar um pop-it era o meu pai. Então, tinha uma hierarquia muito grande, né, dentro de casa. Que, olha, a última pessoa que vai dar a palavra aqui sou eu. O único que pode dar a pop-it aqui sou eu. Porque é uma cultura, né, da minha família que é japonesa. Então, eu vivi a vida inteira sobre isso e levei pra vida profissional. Então, eu tinha que falar com a minha chefe porque eu não poderia ser o porta-voz. Porque eu ia me sentir mal se eu fizesse isso. Então, olha só como o autoconhecimento nos ajuda a desbloquear coisa pra você conhecer a sua essência, né. E quando eu identifiquei isso, eu fui treinar a comunicação. Porque a gente tem que treinar a comunicação. Você não nasce com ela há muitos anos. Eu identifiquei a uma Evelyn mais feliz. Uma Evelyn que fala, uma Evelyn que tem a sua própria voz. E eu tava pronta já pra seguir o meu próximo passo. Então, de novo, gente, quando eu identifiquei o mapa profissional que eu precisava transformar a minha carreira, não larguei tudo de um dia pro outro. Eu fui atrás de ver cursos, o que que eu precisava me complementar, que me ajudaria a fazer essa transição, pra que quando eu estivesse pronta, usasse isso como ao meu favor no currículo. Você foi se preparando, né. Exato. E é um caminho pensado, né. Não é um caminho que, ah, vou mudar de carreira então. E no dia seguinte você já tava pedindo as contas e... Mas você vê que acontece muito na internet, né. Os gurus da internet, eles sempre falam, eu fiz sucesso quando eu larguei tudo. Mas também não fala como que me largou, né. Exato. Tinha alguém te apoiando por trás, tinha alguém pra pagar as suas contas. Também não é assim, né, largar tudo de uma vez. Exatamente, hein. Tem que ter um planejamento. E planejamento, gente, faz total diferença no seu sucesso. Quando eu falo planejamento, pode levar uma semana, pode levar um mês ou um ano. Isso depende muito de você e da sua vontade, né. Eu tava determinada pra fazer essa transição o quanto antes. E a gente, eu fiz a minha primeira transição diária quando eu tava em pandemia, gente. O primeiro ano de pandemia 2020. Um ano caótico. Um ano caótico. O mundo inteiro, né. E eu tava muito feliz trabalhando em casa. E eu falei, mas eu vou continuar até quando, né, trabalhar infeliz. E eu não sabia nem quanto que ia terminar a pandemia. Porque 2020 foi aquele ano. Então, eu aproveitei que eu tava trabalhando em casa. Foi aí que eu fui atrás de cursos e tudo. Fazer terapias em casa. Só porque sobrava mais tempo. Aquelas duas horas de trânsito que a gente ficava, não existia mais. Então, eu aproveitei isso ao meu favor. E eu fui atrás, né, do LinkedIn. Falei, quais são as áreas, né, que eu consigo mudar pra área de criação. Que era uma coisa que eu sempre fui muito criativa quando era pequena. Mas quando a gente torna adulta, a gente acaba esquecendo um pouco, né. Da nossa essência, criança. E trazer a minha parte de comunicação, né. Consegui trabalhar. Só que eu tenho um currículo de anos. Eu tenho muitos cursos, né, de anos na área de inteligência de mercado e planejamento. Como que eu posso usar isso ao meu favor? E eu fui procurar no LinkedIn quais são as áreas que eu consegui aplicar tudo em pouco. E foi aí que eu falei, opa, tem marketing digital, né. Que eu preciso muito ter essa parte analítica, porque a gente lida com leads, né. Qual é o perfil do nosso público. Qual a nossa estratégia de vendas e tudo. E também a criação de peças. A criação de como chamar aquele público pra você. E eu fiz um curso de neuromarketing que me ajudava muito nisso, né. Juntar a parte analítico pra desenvolver essa parte de criação, né. Impactar através de peças, né. De marketing, através do perfil que você desenhou, através da análise. E eu vendi isso no meu currículo. Deixando um diferencial meu, que tinha anos de inteligência de mercado. Que eu conseguia identificar um público. E através disso, atrair peças, né. Chamar a atenção mais de peças. Foi aí que eu recebi uma ligação de uma empresa. Me convidando pra ser coordenadora de trade marketing. Era uma área super pequena. Eu não ia ter aumento de salário. Ia continuar ganhando o que eu ganhava no banco. E pra mim era ótimo naquele momento. Porque era uma oportunidade de conhecer essa nova área. Por mais que era pequenininha. Tinha quatro pessoas só no time. A gente cuidava de uma parcela de marketing. Era um quarto de marketing. E era uma empresa que tava passando por fusão. Por um monte de transformação. Não tava com uma estabilidade boa no mercado. Estava em pandemia. E eu falei, olha, uma oportunidade minha de criar conhecimento. E saber se realmente é isso que eu quero. Eu larguei sim. É, eu fiquei aqui pensando, né. Todos eles... Porque tinha mais contras do que prós, né. Porque você pensa ali. A empresa passando por mudanças internas. Sim. Estruturais mesmo, né. Um time bem reduzido. Uma área nova. Sim. E você não ia ter um ganho maior, né. Você ia ficar ali meio que elas por elas, né. Sim. Mas o passo que, de repente, você precisava tomar pra falar, agora vai. Agora eu mudo, né. Sim. Então, requer muita coragem, né. Muita, né. A gente... Por isso eu falo. Medo não pode tomar conta de você. Porque nessa hora você... Pô, mas eu tô aqui na minha zona de conforto. E eu vou trocar o certo pro duvidoso. Eu falo, opa. Mas é só oportunidade de conhecer. Se não der certo, você já acrescentou experiência ao seu currículo. E você tá mais perto do que ontem pra chegar onde você quer. Então, vocês sempre pensam nisso. O quanto mais perto pra chegar onde você quer, isso pode te agregar. Que foi aí que você identificou mesmo a oportunidade, né. Exato. E era pra trabalhar como coordenação. E na época eu trabalhava individual, né. Porque a faixa analítica você trabalha sozinha. Você é especialista, né. Trabalha sozinha. E eu falei, opa. Eu tenho um desafio da liderança, que é algo novo. Desafio de uma área nova. Uma época de pandemia. Uma empresa também passando por seus desafios. Eu vou. Pegou a malinha. Também eu vou. É aquilo. Você tá com medo, vai com medo. Exato, né. De novo, né. O que eu precisava era um ganho muito importante naquele momento. Então, é importante você identificar qual é o ganho e quanto que isso representa pra você naquele momento. E nem sempre esse ganho é monetário, né. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas, né. Com a renda. Porque, afinal de contas, todo mundo tem um boletim pra pagar, né, gente. Todo mundo tem um cartãozinho de crédito ali que tá enforcado. Então, às vezes as pessoas pensam muito, se apegam muito nessa área, né. Antes de optar por uma transição de carreira, uma mudança de emprego, né. Mas nem sempre é ela que tem que falar mais alto, né. Exatamente. Eu acho que, de novo, você tem que ter algum ganho. Você tem que ter visão que vai dar certo que você vai tá ganhando o dobro que você ganha hoje. Sabe? Porque quando você faz uma coisa que você gosta, as coisas do dia a dia já tem um impacto muito grande. E você se torna uma pessoa de destaque quando você faz uma coisa que você gosta. Porque é uma coisa natural. Então, você acaba se destacando por si só. Isso chama muita atenção, né, de quem trabalha com você, até dos seus líderes. De como que você lida com aquele situação aqui. Pra ele é desafiador, até pro seu líder, mas pra você é natural. Isso te dá um destaque, uma confiança no seu trabalho. Então, se é pra trabalhar, trabalhe, né, com amor. Mas também, né, não abre mão de 100% do dinheiro, né, gente. Porque, de novo, não dá, né. E se vive num mundo capitalista. E é isso. Eu fui, né, nesse desafio. Oito meses passando por um processo de fusão. Uma loucura. E quando terminou essa fusão tudo, eu acabei, né, virando gerente, né, de todo o marketing, né, dessa empresa. Então, de novo, como eu falei, né, quando a gente trabalha com o coração de algo tão natural, as coisas fluem muito mais fácil. E você consegue motivar as pessoas que te seguem por amor também. Essa motivação pessoal, né, e você chama as pessoas, né, pra estar com você. Então, isso fez muita diferença e eu agradeço muito ter tomado a decisão num cenário caótico que foi e ter chegado onde cheguei, sabe? Porque foi muitos anos aí trabalhando com marketing, cuidando de toda a frente de marketing, aprendendo cada dia a mais. E tudo que aprendi eu queria compartilhar. E isso é muito bom, né? Quando você quer aprender coisa nova, você quer compartilhar também. Então, foi essa a minha primeira transição, né, de CLT pra CLT, né, que pra mim agregou muito, né, fez uma nova Evelyn pra tomar uma nova iniciativa, uma segunda transição de vida, né. Falando agora dessa sua transição de planejamento pra alguém que lidera, como é que foi pra você? Como que foi lidar com várias pessoas debaixo da sua asinha? Como que foi esse processo? Olha, foi muito desafiador, gente, porque lembra da parte de comunicação, né? Você tem que saber comunicar e como, né, principalmente pra não interferir na vida de outra pessoa. Porque a partir do momento que você se torna líder, você também se torna responsável com aquelas pessoas, né, do impacto que tem dia. Eu já tive líder só porque tava de mau humor, descontava lá no time, né, e eu sabia o quanto que impactava isso na vida, né, Porque chegava em casa, né, descontava na família, né, porque vira esse efeito dominó. E eu sabia o que eu não queria como líder, isso tinha em mente. Mas como ser uma líder inspiradora, como ser uma líder que motiva, né, como ser parceira da equipe, porque é uma coisa que eu sempre acho muito importante dentro de uma equipe, de um time, essa troca de parceria, tô com você e você tá comigo. E é raro, né, é raro encontrar um líder que apoia e enxerga os seus liderados de uma forma igual, né? É, eu sempre brinquei, né, na liderança da equipe, que a gente tava numa mesa redonda. A gente tava compartilhando igual por igual. De novo, eu vim de uma área nova e eu tava lidando com uma área que eles estavam trabalhando há um tempo. Então, eu tinha muito mais que aprender com eles também, né? E eu tinha que liderar eles, fazer a gestão deles, das atividades deles, de uma forma que fosse leve também, né? Porque, hoje em dia, pela, vamos dizer, pela inovação do nosso marketing, do nosso marketing digital, as empresas ganham pro dia à noite, né? As empresas querem um retorno muito rápido, campanha muito rápida. Então, o gestor, se ele não tomar cuidado, a liderança, ele fica muito voltado só em projeto, a entregar, né, meta, e esquece um pouco o papel dele como gestor. Então, tô chamando a atenção aí dos gestores aí, em casa, que você só é um gestor porque você tem um time. Você não trabalha sozinho. Então, não esqueça da importância de gerir pessoas e desenvolver competências nelas. Isso que foquei, isso também fiz curso de liderança, mentoria. Isso não fez muita diferença. Vai lidar com cada pessoa de um time, porque cada um tem sua essência, sua história, né? São várias pessoas diferentes, né? Personalidades diferentes. Eu sinto que, é claro, a gente tem uma hierarquia dentro das empresas, né? E, geralmente, essa hierarquia, ela segue muito uma linha vertical, né? Sim. De cima pra baixo. Então, você tem lá um diretor, tem lá um gerente, né? E vai descendo, né? Mas eu acho também que dá pra trabalhar formas da liderança, né? De manter essa hierarquia, mas também ser um líder com um trabalho mais horizontal, né? Humanizado, né? Mais humanizado. De mim pra você, de você pra mim, aquela coisa de troca mesmo, de devolução. De olhar o teu liderado, não só ali no nível hierárquico, mas também com outra pessoa, né? Também tem sua casa, sua família, tem seus problemas. Tem sentimentos. Tem sentimentos. Tem. Tem as suas várias habilidades e competências e tem os seus pontos pra melhorar, né? Tem as crenças limitantes também. Exatamente. E é isso que você trabalha hoje. Você dá a mentoria com esse foco de formar líderes. Sim, sim. A Evolinha, ela se foca muito em gerar líderes pra nova geração, gente. Quando eu falo líderes pra nova geração, é porque a geração mudou, né? Se eu continuar com a minha liderança, né? De como eu iniciei lá atrás, né? Um dos primeiros, né? Que tem que ter mariaquia, você tem que cumprir 10 horas de jornada. Se você sair às 6 horas, você é um desmotivado, sabe? Passou 5 minutos do almoço por quê? Tá desmotivado. Hora extra era bem visto. Hoje em dia, isso não é bem visto porque a pessoa tá procurando qualidade de vida também. A pandemia mudou muita coisa, né? Fez com que as pessoas chegassem a outros meios também. E quando eu falo mentoria de liderança pra essa nova geração, é porque essa geração nova, ela não tá buscando a motivação em grupo. É porque antigamente, na minha época, quando eles falavam uma viagem pra Disney, só um que vão ganhar. Isso fazia que a empresa inteira matavam o outro. Trabalhavam uma quantidade de horas absurda pra conseguir essa viagem. E era uma viagem pra 300 funcionários. Então, a gente ficava com o sangue nos olhos. Vamos lá pegar essa única viagem aí pra Disney. Hoje em dia, tem. Tem essa motivação, mas não motiva e não gera um resultado rápido hoje na liderança, como eles esperam. Nossa, eu queria muito que a galera bata esse meta com essa viagem da Disney. Só que isso não enche mais como antes. Isso não gera um retorno rápido. Essa nova geração, ela gosta de destacar também o seu ponto forte, está em evidência. Você vê hoje o comportamento da sua nova geração no podcast, no TikTok, no Instagram. Que elas querem destacar o melhor da vida delas. E na empresa, é meio que reflexo isso. Eu posso olhar pra Sheila e falar, o que destaca na Sheila? Então, eu vou dar um projeto que precisa dessa essência da Sheila. Foi assim, ó, Sheila, te dê esse projeto, porque seu destaque é a sua perfeição nos mínimos detalhes, você consegue ter uma comunicação clara e objetiva, entende? E isso gera uma motivação pra pessoa, porque você vai querer entregar o melhor projeto. Sim. Então, eu gerei uma motivação pessoal em você. Peguei um ponto seu e usei ao favor da empresa, lógico, porque você vai entregar o seu melhor projeto. E eu fiz, né, o meu trabalho como gestor, porque eu identifiquei os seus pontos fortes, que hoje em dia tá cada vez mais raro isso, essa troca entre gestores e equipe. Verdade. Se eu perguntar pro gestor, né, qual é o ponto forte de cada um do seu time, é muito superficial hoje em dia. Então, olhar de uma forma humana, né? Então, minha liderança, minha mentoria é fazer com que os líderes parem de viver no automático, entrega, entrega, resultado, resultado, e olhar um pouquinho de uma forma humana. Tanto pra sua equipe, como pra si mesmo. Porque a quantidade de líderes também tendo burnout hoje em dia, está muito grande. Justamente por quê? Porque não teve tempo de olhar pra equipe, também não teve muito menos de olhar pra si mesmo. Então, a mentoria trabalha esse líder, né? Pra ele não sofrer burnout, pra ele desenvolver outras técnicas de liderança, destacar dentro do seu time a melhor performance e ter um ambiente mais leve, gente, porque todo mundo sai ganhando. Todo mundo, assim, tanto o líder, quanto a equipe, quanto a própria empresa também, né? Exato, porque a taxa de turnover cai também. Sim. Porque as pessoas param de buscar também lá fora, quando ela está motivada dentro do seu equipe. Então, tudo gera um ciclo, né? E olha só, da onde a gente partiu? Da vontade de mudar e de tornar algo mais humano. A relação. Isso está atrás da comunicação. Então, dentro da minha mentoria, eu trabalho muito a comunicação, a técnica de liderança e a aplicação dinâmica dentro do seu time, né? Como que a gente pode aplicar a dinâmica dentro do time pra ter mais empatia, né? Porque, às vezes, o gestor se coloca muito no... Ah, eles não vão gostar de estar comigo a tarde inteira. É um momento de troca. Às vezes, é o que eles querem. Conhecer melhor o gestor deles. Exato. Mas sem aquela postura de hierarquia, né? Sendo uma pessoa humana, né? Como pessoa, exatamente. E eu acho que, também, essas dinâmicas, elas ajudam a diminuir a competitividade entre os funcionários, né? Eles criam empatia entre eles, amizade entre eles. Porque, que nem você falou da viagem, são todos eles competindo entre si pra ganhar alguma coisa. Sim. E aí, se você define, ah, olha, eu sei que você é bom nisso e eu sei que fulano é bom naquilo. Eu te dou o que você precisa e eu dou o que fulano precisa. Eles não têm competitividade. Eles entendem o que é melhor pra eles, né? Sim, sim. É porque algo está mais... O melhor do seu está em evidência naquele momento. E é isso, né? Que, hoje em dia, eu percebo dentro da liderança que destaca o time e ganha performance e agilidade. E esse time pode trabalhar em qualquer ramo, segmento, gente. Que ele vai entregar, ele vai trabalhar de uma forma de alta performance. Eu falo com experiência própria, tá, gente? O meu time era de alta performance. E continua sendo, que eles estão lá ainda. Agora, Evelyn, falando um pouquinho da sua segunda transição, que, gente, a mulher é um furacão, né? Não bastou mudar uma vez, ela quis mudar uma segunda vez. Mas essa segunda vez foi um pouquinho mais diferente, né? Porque você antes estava no CLT, né? Ou seja, a empresa te contratava pra você trabalhar como uma funcionária ali dentro. E agora você saiu desse CLT e migrou para o CNPJ, né? Sim. O famoso autônomo. Como que foi essa transição? Como que você chegou nesse ponto de falar, não, eu acho que agora eu quero dar um passo maior. Eu vou sair do CLT e vou para o CNPJ. Como é que você chegou nesse consenso dentro de você? Olha, pra fazer uma transferência de CLT para PJ, foi a decisão mais difícil da minha vida. Porque a gente, de novo, a gente acostuma muito fácil com nossa zona de conforto. A gente tem nosso salário todo mês, a gente tem valer refeição, seguro saúde, tudo lindo, todo mês e fazer uma migração com a CNPJ, abrir mão disso e fazer com que você consiga por ponta só, né? Foi muito tempo, muito tempo mesmo pensando. Porque desde pequenininha eu tinha um sonho de ter algo meu, ser empresário. Muito engraçado pro meu amor, assim, com quem você quer casar? Você pensa com quem você quer casar? Que os japoneses gostam de apresentar casamento, né? E eu falava, eu não quero casar, né? Eu quero ter uma empresa minha, desde pequena. E eu queria ser muito forte nisso. Tanto que esse mapeamento de perfil profissional deu como uma empreendedora forte, né? Eu tinha a questão da liderança, né? Apareceu naquele mapa, mas que nunca tinha liderado, tinha uma liderança muito forte. E esse fato de ser empreendedora, né? Falei, nossa, empreender é sempre algo que eu quis muito. E, de novo, eu usei, de novo, o mapeamento de perfil, né? De profissional ao meu favor. E eu falo, que pessoal, é importante vocês conhecerem, né? Terem esse autoconhecimento, né? Façam esse mapeamento profissional, né? Por isso que a Evolim trabalha com esse mapeamento, né? Porque daí... Você faz o mapeamento. Sim, eu faço o mapeamento, inclusive, tá, pessoal? Quem estiver interessado, me procure. Mas esse mapeamento é um autoconhecimento seu. De você conhecer a habilidade que estão escondidas aí dentro. Então, de novo, lá na frente, né? Depois de uns anos, né? Que eu fiquei uns anos ainda como gerente mágico. Resolvi que era a hora, né? De virar PJ, né? E cuidar também, né? Aproveitar que tá virando PJ. Cuidar um pouco mais da minha saúde, que naquele momento precisava. Então, desde a época de planejamento, de novo, pra qualquer transição da sua vida, você tem que ter um planejamento. E financeiro também. Você vai contar com ele durante alguns meses. Então, faz um pé de meia. Se planeje antes, né? Sim. Planeja, faz uma rendinha. Como CLT mesmo, guarda um dinheirinho. Pra que você consiga sobreviver, no mínimo, seis meses pagando conta. E um dinheirinho pra você conseguir investir no seu produto, na sua empresa. Então, por isso, eu tenho que levar alguns anos essa decisão. Porque se você largar tudo o CLT e virar PJ, no primeiro mês você vai sentir a ausência do dinheiro. Então, você vai achar que você não tomou uma decisão certa. Mas, na verdade, você não se preparou direito. É diferente. Então, o primeiro mês é o mais difícil. O anticomércio, como é o que eu faço? Como que eu vou sobreviver na vida? E se meu produto realmente vale aquilo que eu penso? A gente começa a duvidar do que é aquilo que a gente tá vendendo. E foi um momento bem difícil pra mim, né? Tinha o desafio da saúde, que eu tinha que lidar muito tempo com os médicos e tudo. E levantar uma empresa, né? Porque depende só de mim. A Evolim, né? Por trás da Evolim é a Evelyn. É a Lynn que tá lá. Então, se eu não levantar cedo, né? Fazer vários posts, conteúdo pra compartilhar. E ter o dia a dia que eu tinha que ter, através de médicos, essas coisas. A Evolim não estaria morrendo. Então, primeiro de tudo, pra fazer uma transição de CLT e CNPJ, você tem que estar com uma mente muito boa. Claro que você quer realmente aquilo. E hoje em dia, gente, contar uma coisa muito legal pra vocês. Tá mais fácil ser CNPJ do que antes. Porque hoje em dia a gente tem MEI. Hoje a gente tem a possibilidade de ser MEI, né? Que é menos burocrático, né? Super prático, né? O portal empreendedor, né? Você consegue entrar lá, conseguir baixar seu próprio MEI, né? Através do seu CPF. E você conseguir emitir nota fiscal do seu serviço produto, né? Pagando uma taxa. Se eu não me engano, R$54,00 por mês. Depende do seu Q&A e você vai pagar uma taxa. Mas você vai ter pelo menos o INSS, sabe? Lá, te garantir no caso que você sofra, Deus me livre, um acidente. Mas você tá aí com o INSS. Então, eu recomendo. Quem deseja ser PJ, tenha pelo menos um MEI. Vai ter a possibilidade de gerar nota, né? Seus serviços e tudo. Pra abrir uma conta PJ também, pra você conseguir suas linhas, né? Conseguir uma máquina de cartão, essas coisas. Pra te ajudar nas vendas. E também pra garantir o seu INSS. Tá? Como um PJ. Então, fui lá e decidi. Ok. Tô pronta. Tô pronta. Por quê? Porque eu acredito que eu cheguei ao nível da minha carreira que eu precisava aumentar mais o potencial de pessoas impactadas, sabe? Com a minha liderança, com o meu jeito, do meu jeito de ver a vida e tudo, do que eu ficar guardando pra mim só, né? Foram muitos anos de curso, muitos anos de estudo. Mas quem sou eu se eu não conseguir replicar esse conhecimento? E eu senti, às vezes, em qualquer CLT, você tem a barreira de ambiente externo. Sim. Você tem a cultura da empresa que você tem que seguir. E eu sonhava um dia viver com a minha cultura de empresa. Eu sonhava de desenhar a cultura da minha empresa e aplicar todo o meu conhecimento pra todo mundo de uma forma igual, sabe? Você sempre quis também ajudar as pessoas de alguma forma, né? Sim, eu acho que essa é a minha missão. E outra coisa que chega muito em mentoria comigo, gente, as pessoas falam, quando eu falei missão, eu lembrei. Ah, é, eu sinto que a minha missão é X, né? Cuidar das pessoas. Mas eu devo fazer isso como caridade. Ou minha missão é um hobby. Mas eu não posso ganhar dinheiro com ela. Porque se sentem, sentem mal ganhar dinheiro fazendo algo que gostam. Porque, de novo, essa crenciabilidade, aonde? Dos pais. Sim. Olha, o trabalho é isso. É separado da sua vida pessoal. Você não tem que gostar do seu trabalho. Você tem que ir lá fazer. O seu hobby é o que você gosta. Então, gente, toma muito cuidado com isso, né? Hoje em dia, o que mais tem pessoas ganham dinheiro com aquilo que gostam. E ficando muito rico, né? A gente vê as pessoas, a influencer é um dessa. Gente, elas ficam horas e horas, claro, né? Redes sociais, falando das coisas que elas gostam de fazer. Então, assim, é o trabalho delas. Então, muita coisa mudou. Então, por que que a pessoa acha que não pode ganhar dinheiro na sua missão? Não, inclusive no podcast anterior com o Atílio, ele falou que a gente vai, a expectativa para a gente trabalhar é de 70 anos. Trabalhando. 70 anos trabalhando. Não vivendo, trabalhando. Trabalhando. Então, se a gente não fizer o que a gente gosta, a gente está vivendo por quê? Exato. E por que de uma forma mais humana e mais leve? Para você chegar aos 70 anos, né, gente? É isso, né? Então, é isso que eu entendi que eu precisava criar um núcleo, né? Precisava criar Evolim para aplicar em mais pessoas, né? Com essa visão. Não falo filosofia de vida, gente. Isso não deve ser algo intangível. É algo que está no nosso dia a dia, a nossa escolha. Né? Então, aplicar como ser o mais humano para si mesmo. Tipo, é muito doido isso, né? A gente quer que o mundo se torne mais humano. Mas e nossas atitudes com nós mesmo, né? Eu pego muita gente ferida, né? Por gestão, difíceis, né? Com falta de empatia. E querem fazer uma transição de carreira por questão disso. Ah, eu quero virar PJ porque eu não quero ter mais chefe. Não virem, né? Não tem essa transição por causa disso. É o que a gente vê muito por aí, né? Ah, eu quero trabalhar para mim agora. Não quero... Não quero ter mais chefe, mas... O que tem por trás do seu desejo, né? É. Será que vai conseguir levar até o fim? Exato. E é muito importante quando as pessoas vão procurar outras oportunidades de trabalho, fazer uma transição de carreira, enfim. Ela conhece a cultura da empresa e quem vai ser o líder dela. Não só em questão salarial, gente. Nem em questão da oportunidade de mercado. Mas como que é esse líder? Quais são os valores que ele compartilha? É uma dica muito importante. E na entrevista não tem problema você perguntar Oi, o que você acredita? O que você gosta? Me conta um pouquinho de você. Verdade, porque geralmente a entrevista é muito... A gente que tem medo... Do gestor, né? Para outra pessoa. Às vezes eles não abrem essa oportunidade, né? Da pessoa também perguntar, né? Um pouquinho do gestor, como que ele é. Sim. O que ele pensa, quais são os valores dele, né? Algumas empresas têm, né? Um match cultural, né? Eu não sei, tem. Tem, eu já participei de algumas entrevistas e tal. Que time é isso, né? A gente faz uma avaliação. Ah, será que isso aqui está de acordo com o que eu penso? É, tem isso. E aí você vê, né? Se essa empresa combina com você. Que é o que você está procurando. É. Exatamente. Porque hoje em dia, para a empresa, não vale trazer uma pessoa com uma cultura diferente demais. Porque sabe que não vai ficar. Então, é muito importante você ter essa troca. Tá, gente? Não tem problema de vocês perguntarem. Eu, quando era gestora, adorava quando me perguntavam. E você? Opa! Eu acho que vai dar um match agora, hein? Eu ficava brincando muito com isso. E vocês têm que saber onde vocês vão passar os próximos dias e oito horas. E quem que você vai trabalhar. E é isso, né? É para isso que a Evolim nasceu. A Evolim está nascendo agora. Tem nem dois, três meses aí de vida. Foi essa transição aí que eu fiz. Foi muito recente. Eu estou nos primeiros passos, tá? Inclusive, eu compartilho muito esses primeiros passos, né? De acordar com medo. Falar, será que eu fiz coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Porque não tem ninguém para dizer que você está fazendo certo ou errado. É você com você. E por isso que eu falo, vocês têm a questão emocional muito bem certa daquilo que vocês querem. Vocês conseguem focar isso para frente. Vocês conseguem, sim, virar PJ. Vocês conseguem ir atrás do seu cliente. Porque, claro, antes de você virar CLT, virar PJ, vocês vão pesquisar qual é o seu público, qual é o potencial do seu mercado. Já vai mapear, né, gente? Pelo amor de Deus, tá, gente? Fazem isso antes de virar PJ, né? Será que o meu produto tem público? Faz uma... procura aí. Faz uma pesquisa, né? É, no Instagram procura uma pessoa que faz o mesmo serviço que o seu. Quantos que seguem, quanto tempo ela está no mercado, né? Quanto tempo... Quais são os cursos e a frequência de cursos que ela tem. Porque se ela está fazendo cursos um atrás do outro é porque tem público, né? Uma dica muito importante. Como que ela trabalha também? Através de live, através de podcast, através de TikTok ou presencial, né? Vocês avaliarem tudo isso antes de tornar um PJ. Não sai da loucura, né? Exato. E quando eu vi a quantidade de pessoas interessadas em ser mais humano, porque isso parte, às vezes, nem é do líder, é da equipe. Sim. E a quantidade de empresas que estão fazendo nesse movimento para entender a nova geração era pouco. Eu vi um diferencial do meu serviço. Então, vamos lá. Conta para a gente o que a Evolim faz. Olha, gente. A Evolim, eu falo que é uma mãe. Ela tem coração para todo mundo, tá? Então, a Evolim, ela foca muito em mentoria para líderes, sim. Que é o que a gente conversou. Mas em profissionais também, de carreira, né? Uma pessoa que quer não fazer só transição. Ela quer ser destaque do time dela para ganhar promoções, né? Porque ela está estagnada e quer crescimento. A Evolim faz o mapeamento desse perfil, o que falta para complementar. Trabalha isso através de mentoria com ela. Entender quais são as limitações dela também para trabalhar com ela. Porque eu posso dizer para ela, olha, você é uma pessoa que consegue falar em público. Se ela não acreditar nisso, ela não vai conseguir falar nunca em público. Então, trabalhar com essa descrença. Nem sei se existe essa palavra. Mas tirar essa crença dela de que ela tem que... Tem que dar certo em tudo, gente. Fazer sucesso em tudo. Não, gente. Tem que escolher as lutas, né? Exato. E arcar com as consequências também, né? Não sentir falido ou prejudicado ou mal porque não teve sucesso naquela parte. Faz parte do seu crescimento. Então, a Evolim trabalha a questão da carreira, a liderança. A gente tem, inclusive, em março, a gente vai estar lançando aí um workshop para líderes também. A gente trabalha também com mentoria para profissionais, né? Iniciante na área de marketing. Porque marketing é um assunto que eu gosto, que eu amo. E o que eu sei um pouquinho. Então, a gente... Quase não estudou para isso, né? A gente trabalha com mentoria também. Mas a gente está mais focando em cursos para esses profissionais, né? Que estão querendo iniciar na área de marketing. E para amigos empreendedores que não podem viver com agência, né? Porque ainda não tem esse recurso de agência. E querem fazer por conta só. Mas não sabem nem como começar. Então, você ajuda, por exemplo, aquilo que você falou de pesquisar sobre o seu concorrente. Você ajuda nessa pesquisa. Sim, sim. Isso é uma pesquisa de mercado, né? As pessoas não sabem, né? Como executar isso. Não, tem gente que, por exemplo, estava criticando muito a Boca Rosa, né? Porque ela postou a rotina dela, né? Quem trabalha com marketing precisa saber que isso é verdade. Todo mundo faz. Sim. Então, tem essa crença aí de que você não pode fazer alguma coisa planejada, né? Na internet, por exemplo. Porque é tudo muito orgânico. Não é. É tudo pensado, viu, pessoas? Sim, sim. Até tem as pessoas que têm... Até esses marketing negativos são pensados, gente. Para trazer mais visibilidade, mais seguidores, enfim. Tudo é pensado. Então, é trazer através de mentorias de grupo e ensinar eles a mexerem, né? Instagram, Facebook, né? A dificuldade é coisa tão simples, né? Às vezes, como que eu posso fazer minhas peças? Como criar conteúdo? O que que está em evidência no mercado? Como ter um perfil que chama atenção, né? Então, a Evolim ajuda os primeiros passos, né? Sim, exatamente. Para que a pessoa seja independente. Não tenha que depender de uma outra pessoa, terceira, para fazer um trabalho que ela poderia fazer uma hora do seu dia ou tirar um dia da semana com o seu planejamento. Então, a gente ensina as pessoas. Está em evidência no marketing digital. Vender o seu produto e, ao mesmo tempo, ela está em operação do dia a dia dela. Porque microempreendedor é isso. Se ele não sair para vender ou fazer o serviço dele, não tem ninguém que faça. É ele e ele. Então, é esse curso aí que a gente tem aqui na Evolim. E a gente também trabalha com a orientação profissional sistêmica. Eu falei aqui, muitas vezes, que o que definiu ser uma nova Evelyn foi quando eu fui me autoconhecer. Minhas crenças limitantes. E sistêmica, a gente trabalha com esse lado de terapêutica, PNL, Reiki e tudo, para identificar se as crenças que estão te bloqueando a sua vida e impedindo para você sair do seu lugar, dar um passo novo. Tem gente que chega, não sei o que eu quero, para onde eu vou, o que eu faço. A orientação profissional sistêmica a gente usa. Por que a pessoa está se invalidando para decidir algo para si mesma? A gente trabalha com ela e é uma orientação mais completa e leva mais tempo, né? Porque a gente vai trabalhando a pessoa para que ela identifique o que ela realmente quer. Então, você também trabalha com isso dentro da Evolim. Exatamente. Olha que diferente. E eu acho que talvez isso seja o seu diferencial também, né? A gente tem muitas outras pessoas na internet falando sobre transição de carreira e tudo mais, só que eu acho que esse é o seu diferencial, você está cuidando também do dentro da pessoa, né? Não apenas o profissional dela. Sim, sim, porque na hora de apertar as coisas, é você que vai ter que segurar as pontas, gente. Não tem como transferir isso para terceiro, né? Você não separa o profissional do ser humano, que afinal de contas, né? Um ali existe em função do outro, né? Olha, eu tiro o chapéu quem consegue fazer isso 100%. Todos os dias. Mas dá para fazer? Olha, tem que ser uma pessoa que tem muita habilidade de separar as coisas, de ser uma pessoa profissional e pessoal. É anos de treinamento isso. Com certeza. Mas se ela conseguir, me apresenta, porque eu quero saber a técnica dela. Faça o contato para a gente aprender como é que faz. E procure aí no Instagram, manda mensagem, ó, eu consigo, porque eu vou querer conhecer você de perto. Vamos querer te estudar. Com certeza. Quem sabe aplicando o rei que é isso, porque eu vou contar. Porque realmente é muito difícil, gente, você conseguir separar totalmente, assim, a sua vida profissional, da sua vida pessoal, sabe? Você é um ser humano totalmente complexo. Eu não sei, né? Pelo menos é a minha visão. Eu vejo tudo assim, junto e misturado, né? Você vai levar seus problemas do trabalho para casa. Não tem como se separar. Imagina, sei lá, eu pelo menos sou assim, né? Às vezes tem uma entrega muito urgente para fazer e tem um probleminha ali que está embarreirando que você não consegue solucionar. Gente, estou lá, 11 horas da noite tentando dormir, está lá o problema que está lá na minha cabeça. Eu sonhei já com o trabalho. Quem nunca, né? Chega 4 da manhã, eu estou sonhando com o trabalho, entendeu? Quem nunca tem uns pesadelos desses. Mas acontece por isso e eu acho muito importante ter um ambiente mais leve. Eu não sou a favor de um ambiente extremamente competitivo. A área de vendas é bom ter uma competição, né? Porque isso gera... Motivação. Exato. Porque tem a questão do bônus deles e tudo. Mas não tem que ser algo extremo. Porque isso gera rivalidade, o ambiente fica pesado e você vai ter uma rotatividade gigante na área de vendas, né? Então, é complicado, né? Sem contar que olha o tanto de gente que você vai mandar para terapia, para o hospital depois, né? O tanto de gente que vai ficar doente por causa desse excesso de competitividade. Mas eu sinto hoje as empresas mais abertas, né? Para essa liderança mais humana, né? Com pressão antes, muito mais. Na minha época, se eu chegasse para a minha gestora e falasse, olha, eu quero compartilhar uma dor minha. Tá com mimimi. Vai trabalhar. Vai trabalhar dobrado. Vai esquecer dos problemas. E era muito isso, né? Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia, por experiência, tive um problema dentro do meu time. Não era um problema. Era um desafio que estava passando na minha equipe. Estava com depressão profunda. Eu ia virar as costas para essa pessoa? Não. Fui procurar ajuda. Vamos procurar psicólogo. Eu vim no RH para ajudar o psicólogo. Indiquei terapeutas. E hoje a pessoa é outra pessoa. Se eu virasse as costas e falasse, olha, cada um com seus problemas. Se essa pessoa não estivesse performando, né? Continuasse não performando com uma pessoa com depressão, gente, não adianta. Ela fica realmente triste e ela não vai performar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar embora? Nunca. É um humano que está lá precisando da sua ajuda. Se ele te procurou, porque ele te vê como uma fonte de força. Alguém que ele pode confiar. Sim. E a pessoa não sabe. A pessoa está tão desesperada, não sabe um caminho. Então, é uma parte da liderança humana de olhar o indivíduo e parar de julgamentos de preconceitos de si mesmo. Na minha época, se eu falasse que eu estava com depressão, eu levava dois tapas do meu pai. Eu falava, não, vai trabalhar. Hoje não. Crescura, né? A depressão é um assunto sério hoje em dia. Já levou muita gente embora. Então, se eu tiver uma pessoa que eu posso ajudar dentro da minha liderança, dentro da minha equipe, ajude. Leva a pessoa para procurar ajuda médica, em primeiro lugar. E você dá esse suporte. As famosas redes de apoio, né? Que as pessoas sempre falam muito, né? Sim. Você pode ser uma rede de apoio também para alguém. Por mais que você não seja um médico, por mais que você não seja um terapeuta, só de você estar ali e se abrir, ouvir, né? Se abrir para ajudar a pessoa, você já forma ali uma rede de apoio para ela, né? Exato. Exatamente. Isso faz diferença da pessoa querer ficar com o seu time. E não é só aquela pessoa impactada. Porque todo mundo do time via esse cuidado, abraçava também a causa dessa pessoa. Então, se tornou um time mais unido ainda por uma causa. Então, o que eu falo? O papel do líder não pode ser esquecido. Você consegue transformar o ambiente do seu time. Líder não consegue transformar o ambiente, é claro, da empresa. Porque isso vai... Tem muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas. Uma hierarquia muito maior e tudo. Mas você consegue criar dentro da sua área um novo ambiente, né? E isso faz com que você cresça também como líder, né? Você consegue enxergar outras coisas além daquela sua rotina, né? Maçante, né? De entregas, entregas, né? Quando você vai para o lado mais humano, você também fala das suas fraquezas. Virava minha equipe e falava, gente, hoje eu não estou muito bem. Hoje eu preciso mais de vocês do que vocês de mim. Então, vamos me ajudar com o tal caso? Olha só, eu mostrei uma fragilidade e chamei o pessoal para participar comigo. É, o que gera empatia e vulnerabilidade. E hoje não é vergonha. Antes era. E ainda mais mulher, gente. Mulher no mercado. Mostrar que está sendo frágil, não era bem visto. Eu falo porque minha postura sempre foi muito rígida como mulher dentro do mercado. Porque eu achava que se eu fosse mais aberto, enfim, poderia passar uma impressão errada. Porque ser mulher tem essa dificuldade, assim, hoje em dia. E eu mostro, sim, minhas fraquezas. Eu mostro os meus pontos de melhoria. E eu convido as pessoas a contribuir isso. Porque eu não estou estagnada, não estou parada. Eu estou querendo mudar. É diferente. E quais lições de vida você poderia compartilhar com a galera que está assistindo? Nossa, foram várias já, hein? Agora, hein? As principais. Se você fosse fazer um top 5 de lições que a vida te ensinou e que você quer passar para o público. Você fala, não, isso aqui o pessoal tem que saber disso. Quais são elas? Cara, nunca tenham vergonha de ser quem vocês são. Porque julgamento vocês sempre vão ter. Sem pessoas para atacar pedra. Mas não são elas que você tem que olhar. Você tem que olhar para as pessoas que estão fazendo degrau para você subir. E graças a essas pessoas, gente, que me fez subir, até me emociono muito. Ser quem é a pessoa que eu sou. Eu consigo, sabe, olhar para o futuro e ver uma nova pessoa, assim, se transformando cada dia. E atingindo mais pessoas. Então, não foque nas pedras. Foque em pessoas que são degraus da sua vida. Valorizam e amam e cuidem dessas pessoas. É um ponto. Mantenha elas sempre por perto. Que hoje em dia, de novo, as pessoas são humanas, não são objetos. Então, você tem que ter um cuidado, um amor por elas. E medo é algo que vocês sempre vão ter. Vocês vão sentir medo o tempo todo. Mas isso não pode definir o que você quer na sua vida. E, por último, a sua vida é muito importante para vocês. Para você deixar para outras pessoas decidirem. Não permitem, né, isso. Você sabe o que você quer. E não porque alguém falou diferente de você, que você vai fazer diferente. Acreditam em vocês. Façam aquilo que vocês querem. Até que alguém prove ao contrário. E vai ser difícil alguém provar ao contrário do que vocês querem. Então, essas são minhas dicas. Minhas lições de vida. Eu abri meu coração aqui para todos vocês. Porque desafio todo mundo tem todos os dias. E é importante vocês saberem. Obrigada, Evelyn. Obrigada por participar aqui com a gente desse episódio. Por compartilhar tanto, né, da sua experiência, da sua vida. E deixa aqui também as suas redes sociais. Quem quiser procurar a Evolim, precisar aí de um auxílio, de uma mentoria, de uma consultoria. Como que esse pessoal pode te encontrar? Eu vou até disponibilizar o link aqui, né, se o pessoal permitir, para vocês acessarem aqui o formulário. Contar um pouquinho de vocês, acessar também as minhas redes. Mas procurarem evolim.consultoria, tá? Evolim com Y, tá, gente? Já vão ter acesso à minha pessoa. E eu vou estar aqui de braços abertos para receber vocês de coração. E transformar a vida de vocês. É isso. É isso aí. E se você ficou até o final, lembra aqui daquela coisa que a gente falou? Olha o QR Code aí na tela e acessa o Clube de Vantagens, tá, galera? Tem muitos descontos e muito cashback para você que é aluno. E para você que não é aluno, que também quer desconto, que também quer aí os benefícios, não se esqueça. Acesse portal.fmil.br e faça sua matrícula, ó, para ontem. Combinados? Eveline, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso episódio de hoje. Foi uma honra ter você aqui. Estamos muito agradecidos mesmo pela sua disponibilidade. A gente sabe que tempo hoje em dia é um bem muito precioso, né? Então, você disponibilizou seu tempo para estar aqui com a gente. Então, a gente agradece muito de coração. E a gente deixa aqui as nossas portas abertas para você voltar mais vezes com mais temas e mais assuntos para a galera. Ah, gratidão, Sheila. Obrigada, Tatá. Gratidão. Obrigada aí, o pessoal de casa. É isso, gente. Gente, esse foi o episódio de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. E até a próxima. Música Música Tchau.